Viu, avô? Ontem eu não fui pra São Paulo Eu tive que resolver uma proposta Da gente fazer uma viagem Pro exterior Pra conhecer o Papa Lá em Roma Quem falou? O pessoal me chamou pra conversar Pra gente conhecer o Papa E nisso Pra gente ir pra lá A gente vai precisar Fazer aula de inglês Mas eu não vou pra lá? Vem cá Vem cá conhecer aqui Não, não, não vou não Vai, ó Já tá tudo certo Tá nada Olha lá Vamos lá conhecer o rapaz Bora lá conhecer Quem que vai pagar essa viagem? Ali, ó Ah, vai, vai Vamos lá conversar lá com ele lá, ué Não quer ir pra Roma não, ué? Oi, vô Vamos pra Roma Tudo bem, vô? Não, não vou não Olha só Vamos pra Roma Pra cair em N idiomas, vô Eita E aí, mãe? Vô Vem cá, ó Vou te explicar pra você Chega mais Vamos lá Pode entrar Ô, vô Deixa eu falar pra você Ó Explicar o que tá acontecendo aqui Surgiu uma oportunidade Não, mas eu De você ir pra O Papa chamou você ir pra lá O Papa Vamos conhecer o Papa Vai conhecer o Papa O Papa E aqui É uma escola de inglês Aonde você vai tá Estudando Em sala de aula Vai voltar a estudar agora Vamos estudar inglês Com a Karen N idiomas Você imaginava Não tenho vontade de ir, não Você imaginava Olha lá Tudo bem Eu não tô com brincadeira, não Não tão Você não imaginava Voltar a estudar? Você não imaginava Voltar a estudar? Ou não? Como é que é? Você imaginava Voltar a estudar? Não? Não Vamos pra sala de aula Estudar Vem cá, vô Hoje é dia de conhecer A sala de aula Aqui da Karen N Aqui em Rincão, pessoal Tudo bem? Vem pra escola Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Vô Beleza Aqui, ó Pessoal, então A gente acabou de chegar Aqui na Karen N Pra Pra apresentar Pro vovô A proposta Vovô É o seguinte Vou explicar pra você Pra gente ir pra Roma A gente precisa aprender a falar o idioma deles lá Não tem como ir E não saber falar nada Por exemplo Se eu falar pra você What's your name? O que que você vai falar? Então Você vai falar assim, ó Name is Nézio Entendeu? Mas o O problema é Eu não tenho vontade Pra fazer uma viagem dessa Não tem vontade? Eu não tenho Não quer? É muito longe É ir pra Roma Conhecer o Papa Mas isso É o que for Aí, Maicon Como é que ele vai convencer ele agora? Vamos convencer ele Conhecer o Papa Se você soubesse A cisma que eu tenho De navio e avião Você nem queria saber Rapaz Rapaz Você tem medo Não gosta Não, ele vai emprencar com o bico Mas aqui na KNN, vô Vai lá, vô É muito fácil aprender inglês aqui na KNN É muito rápido Aqui, olha Você vai aprender inglês Muito fácil na KNN Viu? Olha que livro bonito Não é tudo no começo Que o Papa não mandou uma vez Eu já tava esperando Olha só Que maravilha Falou, hein E agora Vamos poder estudar inglês Aqui em INCAM Olha só O inglês aqui pertinho De todo mundo Olha só, vô Aí, vô Você imaginava voltar numa sala de aula? Não Então, a partir da semana que vem Você vai ter aula aqui Eu e você Vai ter aula toda semana aqui Viu? Mas por que? Você não vai? A gente vai ter aula junto aqui Hã? Nós vamos ter aula juntos aqui Todo dia aqui, ó Não, mas escuta aqui, mamãe Eu vou sozinho? Não, vai comigo Ah, pô Então vai Já dá uma melhorada, né? Melhor de todo mundo junto Eu francamente, eu não vou Não dá, né? Sozinho não dá pra encarar não, né, vô? Pegar o avião e ir pra Roma Não dá sozinho A gente não é acostumado com isso, né? E nem vai acostumar Nem vai acostumar Uma vez, minha mãe falava que quem tem boca vai a Roma É, é, é Não, não precisa só ter boca Acontece o seguinte E se eu tivesse 20, 30 anos, tudo bem Mas agora com oito e quatro Com oito e quatro, pra ir pra Roma? Tá, vamos falar o que é Vamos Curso de inglês da Karen N. Jonas O curso pra poder ir pra Roma Sem o curso de inglês Não dá pra ir pra Roma pra falar com ninguém, ó Ninguém vai entender a gente O inglês Todo mundo vai entender E essa Essa viagem que você vai fazer é tudo por conta do Papa? É tudo por conta do Papa, não é? É isso mesmo O Papa que quer conhecer, vô Só que antes, vô E essa escola aqui? Essa escola nós vamos inaugurar sábado Sábado vai ser inauguração da Karen N. idiomas Aqui em Nincão Vai ter uma festa, vô Vai ter pipoca Algodão doce Você comia algodão doce, vô? Eu adorava Mas faz muito tempo que eu não vejo algodão doce E aqui vai ter Vai ter pula-pula pras crianças Olha só Vai ter várias brincadeiras Vô Deixa eu falar pra você Então, pra gente se preparar pra ir pra Roma Tem que estudar inglês Você topa o desafio? Aprender inglês com a KNN? Você topa? Porque o pessoal me convenceu que é o jeito mais fácil de aprender inglês no mundo Mas pra mim aprender pouca coisa Vai uns oito anos Aqui na KNN não Aqui na KNN em dois anos O aluno sai lendo, falando e escrevendo inglês tranquilamente Dois anos Então, vô Essa é a proposta Eles falaram que em dois anos a gente tá pronto pra ir pra Roma Você aceita o desafio ou não? Dois anos Eu e você em sala de aula Uma vez por semana Uma vez por semana A gente vem aqui A gente vai ter aula de inglês O que você acha? Por quanto tempo? Dois anos Aí, depois ir pra lá Depois ir pra lá é raro Ah, vocês vão escutar o pai Por que não vai? É, se fosse pra ir depois da manhã Aí eu ia Mas não sabe falar Não tem que manter ele Faz igual o gordo e o magro Faz mímica Faz mímica Ó, é o seguinte A gente Tem um novo desafio pela frente Aprender a falar inglês A gente A gente, né A gente não existe Todo mundo me corrige A gente não existe, Caio Para de falar a gente É o seguinte Nós Não sabemos nem falar o português corretamente Quem dirá o inglês, né Mas nós vamos chegar até lá O desafio foi lançado O vovô do Brasil Vai aprender a falar inglês Eu acreditei Porque você tem uma cabeça extraordinária Não, isso aí Vamos aprender Porque é muito fácil aprender Na PNN Mas escuta Vocês não estão com brincadeira comigo? Não, acho Não, eu vou aprender Rapaz Vamos aprender inglês? Tudo depende de você O que você falar Está falado O que você pensa Que eu vou aguentar Ficar Eu estou com 24 Rapaz Uma saúde de ferro dessa Senta aqui Senta aqui Vamos conversar um pouco Rapaz Olha só Vamos aprender a falar inglês Vamos aprender Falar Uma frase inglês Vamos, vô Vamos Deixa eu pegar o cadetão Com a gente Vô O desafio agora O desafio agora É voltar em sala de aula É voltar em sala de aula É voltar a estudar O que você acha? Está preparado Capacidade para ir Está todo mundo falando O nome é O nome é anésio Em inglês Muito bem, vô Nome, vô Nome, vô Name 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 É É É is 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 Anésio 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 Muito bem, vô Muito bem, vô O vô aprendendo a falar em inglês Muito bem, né, vô Olha aí, já pode falar Que o teu nome é anésio Pro papa Certo Você viu como que está fácil Para você pegar o negócio Não é difícil É É muito fácil, né, vô É, gente É isso A gente não é fácil É muito fácil A gente aprende inglês, vô Tá tranquilo, vô Você vai tirar de letra, rapaz Mas Eu já tava esperando Já tava esperando Falou Conta pra ele Eu sabia Eu Tive a sua papa E agora Ele me chamava E Conheceu o papa Conheceu o papa Agora Eu já conheço Você Eu não falei pra você Falou Olha E aí Eu falei pra ele Eu não Eu não caí É isso aí, garoto Ó Você tá aprovado já Aluno Nota dez Tirou dez com uma estrelinha Dez Olha lá, ó Dez 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 pra você, irmão Dez Tá indo Tá indo super bem E agora é só dar os próximos passos Então pro pessoal Da nossa região aqui De rincão e região Que tiver interessado em Aprender o melhor inglês Da forma mais correta É aqui na KNN, vô E escuta É Essa viagem que vai te trazer É de avião e avião É de avião, vô E no avião Eles falam tudo em inglês, vô Eles falam pra apertar o cinto Em inglês Quando eles falarem Pra apertar o cinto Se eles falarem em inglês O vô vai saber? Vai saber Vai saber Porque vai estudar Aqui na KNN com a gente O vô vai aprender A falar inglês Certo, vô? Vô Essa viagem A gente não vai fazer, não A gente vai cancelar essa viagem A gente só vai fazer o curso mesmo Porque nunca é tarde Pra aprender Não é verdade? A gente tá sempre aprendendo algo mais Não é verdade isso aí? Então, o aprendizado nunca é tarde Então, vamos aprender a falar inglês juntos Assim você me motiva também A aprender a fazer inglês Combinado? Vai dar trabalho Vai dar trabalho pra eles Aqui sem Não O trabalho nosso É ensinar inglês Pra todo mundo Esse é o nosso trabalho aqui Ensinar inglês Pra todas as idades Principalmente Todas as idades Aqui o pessoal começa desde cedo Viu? De pequenininho Vai até tarde Olha lá que legal Esse é o livro de criança Ele brilha no escuro esse livro Ele é o livro pra criança De quatro anos Quatro anos A criança já vem aqui na escola Aprender inglês Olha só Cheio de figurinha Pra aprender de uma forma bem Lúdica De uma forma bem legal Então Quatro anos Já tem aula Aqui na carrinha em idiomas Dos quatro Até O voanésio também Até os oitenta e quatro Opa E aí pessoal Fora as brincadeiras Aqui pessoal A gente vai apresentar Esse novo projeto Aqui na nossa cidade É uma cidade muito pequena Nosso município É um município muito pequeno É um município de dez mil habitantes Onde muitas pessoas Muitas empresas Deixam de investir No nosso município E uma forma de apresentação mesmo De apoiar Essas pessoas que estão vindo de fora Investir no nosso município Eu falei Vou lá chamar meu avô Pra fazer uma brincadeira com meu avô É tudo uma brincadeira Tá? Eu trouxe você aqui mesmo Pra mostrar a escola pro pessoal Pro pessoal Poder conhecer a escola E fazer uma brincadeirinha com você Sair um pouco de casa Né? Mas fica tranquilo Fica feliz Você não vai pra lugar nenhum Fique em paz É tudo uma brincadeira É brincadeira Tá tranquilo Fique em paz Eu vim mesmo Vô Pra gente apresentar a escola Pra cidade Pra nossa região Os outros municípios Então assim Vão e as coisas abertas Tô com as pessoas abertas Pra todo mundo aqui na região E todos os seguidores Do Voanésio Que eu era seguidor do Voanésio Lá de longe E hoje Estou aqui Na presença do Voanésio E pra estar trazendo Pra todos os seguidores do Voanésio Do Caio Pra estar trazendo Bolsas exclusivas Para você Que é seguidor Do Voanésio Então Vem aqui na KNN Venha conferir E vem estudar Com a melhor metodologia Inglês De uma forma Simples Inglês Pra quem fala Português Muito fácil E muito rápido Pra aprender Isso aí Ô Marco Você falou um negócio aí Sobre bolsas Como é que vai funcionar Esse negócio aí Aí opa Pessoal que conhecia a escola Através da gente Vai ter algum desconto Exatamente Você chega aqui na KNN Ou Entra em contato conosco Pelo Instagram Você vai ter Uma bolsa de desconto Exclusiva É só informar Eu vim Pelo Voanésio Que você Vai receber uma bolsa Exclusiva Pra estar estudando conosco Venha já Ai que legal Tá vendo vovô Ó o vovô Levando mais gente Pra conhecer a KNN Pra ganhar desconto aí Na Zé nem sabia não Então vovô É uma oportunidade Pra quem vai assistir Esse vídeo até o final Aqui Ganhar um desconto É lançado a grande inauguração Corte da faixa De inauguração Às 11 horas da manhã Aguardamos vocês É Ô vovô É uma brincadeira então É uma brincadeira É uma brincadeira Professor Tá de parabéns Obrigado É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira Tá tranquilo Tentão Não 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 Eu tenho muito medo de avião É avião É uma brincadeira né É uma brincadeira Não vai viajar da avião agora Mas pode ir ainda A avião é bem tranquilo Eu viajo todo dia Eu viajo uma vez por mês Eu viajo da avião Uma vez por mês Todo mês eu viajo da avião É bem tranquilo Não cai Gente Gente, fica com Deus pessoal Tudo de bom hein Espero que venham conhecer aqui a escola